O Diego foi em meia prévia de Natal que teve o jogo com o Co-Grande, com o seu gol, a outra vez, com o resto, não deu para o passar. Sim, muito bem, não deu para o passar. O mais importante do que o gol foi a exibição e a vitória, porque abandonou mesmo três pontos, fizeram-se o nosso papel, o que era o mais importante. Tínhamos como objeto de ir ganhar, fazer o nosso e depois esperar que o Gil Vicente, o que tinha o Nelso, ou empatasse, ou então na vitória do Portimonioso, a nossa também, depois a diferença do outro jogo. E o meu equipo é de recuperação extensão, desde outubro, porque só tem duas rotas. Os resultados e as exibições dizem-se, esta semana não temos jogo, mas estamos a preparar já e focados na próxima quinta-feira, para que o Pefeito Benfica, e damos sequência a estes resultados. Era melhor esse jogo que o Pefeito Benfica ser já, para dar oportunidade à vitória na comunhão? Eu não consigo responder a essa questão, porque é uma incógnita. Agora, aquilo que nós sabemos e que queremos, é trabalhar bem esta semana, trabalhar bem na próxima semana, e na quinta-feira, com o apoio dos nossos adeptos, conseguindo os três pontos. Grandes dificuldades que isto identifica para o Colocante? Já sabemos que estas equipas 10 têm muita qualidade, são jovens que, de um momento para o outro, podem aparecer na equipa principal, com muita, muita qualidade, mas nós também sabemos aquilo que valemos, e sabemos onde causar dificuldades no adversário, e quando chegarmos os três pontos. É mais fácil jogar contra as equipas de futebol, do que contra aquelas tradicionais equipas da segunda-liga? Em meu opinião, às vezes, até é mais difícil, porque são jovens com muita qualidade, gostam de ter bola, é difícil jogar a bola, com muita margem de progressão, mas são dois jogos difíceis na segunda-liga, é tudo muito complicado, o último, pode ir ao primeiro, com muita facilidade, é muito complicado. Até onde é que pode ir este nacional? Este nacional pode ir até ao próximo jogo e ganhar, depois no próximo e ganhar, e depois, no fim, podemos estar na parte superior da temporada. No seu caso, tem mentido, é antivariado, isso naturalmente é para não ter, naturalmente. Eu espero que sim, mas cabe-me continuar a trabalhar e depois a opção é o mistério. Então, vamos lá.